Minha mãe tem uma coisa muito de energia, minha mãe é espírita, tudo ela fala que é energia. E aí ela fala que é energia, ela vai na casa das pessoas, minha mãe tem que tocar, ela vai na casa das pessoas, ela fica assim, ó, ela fala assim, ela chega lá em casa, ela fala com as meninas assim, ó, casa da Cláudia é feia, beça, quebra isso, diz que foi o cachorro, joga fora, pode quebrar, diz que foi o cachorro, minha mãe tem essa coisa de decorar. Aí ela vai na casa das pessoas, ela fala assim, ui, aí ela pergunta a pessoa, quem teve, qual é o seu nome mesmo? Marcia, fala, Marcia, quem teve aqui na sua casa? Aí você fala, ah, sei lá onde chamei, Marcia, troca essa sala toda. Essa sala tá com a energia muito carregada, mas ela fala isso porque ela não gostou da decoração da casa de Marcia. Aí Marcia, se é fraca, acredita na minha mãe? Aí minha mãe sai, compra tudo novo da casa de Marcia, e a minha mãe já tem pra quem dá, liga pra qualquer um, dá tudo da casa de Marcia, fala, Cláudia, sai com o Marcia, eu estroquei tudo da casa dela. Quem pagou, mãe? Ela, claro. Bye, bye, bye.